Olá meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu lavo o meu cabelo, evitando ao máximo embolar as pontas pra facilitar na hora de desembarassar. Então vamos começar! O objetivo da lavagem é sempre não embolar o cabelo. Então você vai ver que eu nunca vou pegar as pontas e colocar pra cima. Todo tempo, desde quando eu estou molhando até a aplicação do shampoo, eu vou trabalhar somente na raiz do cabelo. Isso é recomendado se você tem um comprimento mais dissecado, mais danificado, mas isso pode ser feito em todo tipo de cabelo. Eu coloco uma pequena quantidade de shampoo, espalho e vocês vão ver que eu vou fazer esse shampoo penetrar na raiz. Eu vou massageando a mão suja de shampoo na raiz. Eu nunca deposito o shampoo todo num lugar só. Aí os cachinhos já vão começando a aparecer. Massageando sempre a raiz. Nunca puxa pras pontas. Pensa que a espuma que vai escorrer, ela já vai lavar o restante do cabelo. Aí a gente vai enxaguar. Pra começar a segunda aplicação. Eu sempre lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. Você só não lava duas vezes se você lavar todo dia. Massageando sempre a raiz, tá? Somente a raiz e com muito cuidado pra não embolar as pontas. É bem simples. A dica, o segredo é só esse. Você vai se concentrar na raiz. Se for necessário, coloca um pouquinho mais de shampoo. Eu sempre faço a aplicação por partes. Então normalmente eu divido a quantidade de shampoo em duas vezes. Aí a gente vai massageando, massageando. Nunca usa as unhas, tá? É as pontas. Você vai usar as pontas dos dedos. E você vai ver que quando você for enxaguar, essa espuma que vai escorrer, ela vai dar conta de lavar todo o cabelo. Na hora de enxaguar, muito cuidado também. Tá vendo como é que eu não puxo... Eu não manuseio as pontas. Viu? Dá bastante espuma. Dá conta de lavar o cabelo todo. Esse shampoo que eu usei, ele é muito hidratante. Eu gosto muito dele. É um dos meus preferidos. Vai ter o link aqui embaixo. Como sempre, né? Eu vou deixar todos os links. Mas eu já tagarelei lá na abertura. Já falei também. Vou falar também no final agora. Vocês vão ver. Mostrar o cabelo seco. E não tem mistério. É só isso mesmo. Agora o cabelo tá pronto pra receber o tratamento. E foram essas as dicas. Dicas muito simples. Mas tem muita gente que não sabe. Sai embolando o cabelo todo pra cima. Depois o cabelo fica cheio de nó. Super difícil de desembaraçar. E sem falar que o risco de quebra aumenta muito. Quando você embaraça muito o cabelo na lavagem. E nesse ponto que eu mostrei. Onde eu apertei bem pra tirar o excesso de água. Ele fica pronto pra receber o tratamento. O tratamento que eu usei no dia desse vídeo. Foi esse daqui da Vela. Que faz parzinho com aquele shampoo. O resultado é esse que vocês estão vendo aqui. Vai ter um link aqui embaixo. De tudo que foi citado. Shampoo, máscara. Tudo que eu falei vai ter um link aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei. Se inscreve no meu canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.